Os Shichibukais eram um sistema do governo mundial para equilibrar a balança de poder em One Piece. Eles eram piratas que aceitaram ceder a sua força para se aliar ao governo mundial em busca de estabilidade, ao mesmo tempo que cediam sua força quando necessário. Bom, mas agora esse sistema acabou, então fica a pergunta. O que aconteceu com cada Shichibukai depois que deixou o seu posto? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de destino final em One Piece, dessa vez falando sobre o destino final do Shichibukais, mas aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos que eu vou deixar na tela final desse vídeo, e se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo até o final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Crocodile. O primeiro a deixar o sistema do Shichibukais antes mesmo da sua destituição foi o Crocodile. Ele se tornou Shichibukai para conseguir autonomia suficiente para tomar um país inteiro, sem que o governo mundial pudesse intervir. Como Shichibukai, a única coisa que ele deveria fazer era ceder parte dos seus lucros ao governo mundial. Bom, mas a sua intenção com isso era nada mais do que encontrar uma das armas ancestrais, a Pluton, para que ele pudesse ter um poder ofensivo suficiente para bater de frente com o próprio governo mundial, e assim, quem sabe, se tornar o rei dos piratas ou até o rei do mundo. Mas seus planos foram por água abaixo quando o protagonista da história entrou no seu caminho. No final, ele acabou sendo derrotado e preso em Impel Down. Sua história terminaria por aí se o próprio Luffy não tivesse invadido Impel Down em busca de resgatar seu irmão Ace. Com isso, Crocodile resolveu fugir com eles em troca da sua ajuda. Ele ainda lutou na Guerra de Marineford, batendo de frente com monstros como Doflamingo, Mihawk e até Akainu, e após isso ele se lançou ao Novo Mundo e começou seus negócios no submundo. Recentemente descobrimos que foi ele quem prestou dinheiro para o Buggy para criar a Buggy's Delivery, e como o Buggy não tinha dinheiro para devolver, acabou criando a Cross Guild ao lado do Mihawk, usando o Buggy como cabeça da organização, que até acabou se tornando Yonkou por isso. Então podemos considerar o Crocodile o comandante de Yonkou do Yonkou Buggy. Jinbe. O segundo a deixar o cargo de Shichibokai foi o Jinbe. Na verdade, ele só se tornou Shichibokai porque queria trazer estabilidade para a Ilha dos Tritões, além de estreitar os laços do Rei com o Governo Mundial. Mas tudo isso mudou quando Ace foi capturado. Temendo uma guerra contra os piratas do Barba Branca, o Governo convocou os Shichibokais para lutar contra eles. Mas o Jinbe se recusou a lutar contra o Barba Branca por tudo que o Velho fez pelos Tritões, ainda mais ao tornar a Ilha pacífica depois que fez dela seu território. Ele foi preso em Pelldown e foi mais um dos que fugiram de lá. Na verdade, ele foi um dos mais importantes na fuga. Sem ele, os piratas nem conseguiriam usar pá da prisão. Ele também lutou na Guerra de Marineford e foi o escudo humano do Luffy para que ele não viesse a morrer. Após isso, foi para a Ilha dos Tritões e esperou pacientemente pelo Luffy por dois anos, ainda como capitão dos Piratas do Sol. Durante esses dois anos, ele também se aliou ao bando da Big Mom, para que ela fizesse da Ilha dos Tritões um território aliado seu. Também lutou contra os novos Piratas Tritões quando os Mugiwaras estavam na ilha. E após esse evento, teve uma história de capa só sua, onde ele encontrou um Poneglyph e foi de encontro ao seu antigo bando. Ele efetivamente entra para o bando dos Chapéus de Palhas em Holy Cake, onde oferece um saque como despedida para a Big Mom e agradece sua cooperação. Além de que no final do arco, ele fica para trás até os Mugiwaras saírem do território da Big Mom. Mas só vai entrar efetivamente para o bando no início da Guerra de Wann, onde se declara o Timoneiro dos Chapéus de Palhas. Atualmente, ele é um dos comandantes do Yonkou Luffy com a terceira maior recompensa do bando. Barba Negra O Barba Negra foi o terceiro a deixar o sistema dos Chichibukais. Primeiro que ter esse cargo não era seu objetivo final, e sim um meio para algo maior. Mas para entrar para o Chichibukais, ele teve que vencer o ex, que naquele momento era capitão da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, e entregou ele para a Marin, no que culminou na Guerra de Marineford. Mas seu interesse maior em ser um Chichibukai era ter uma chance de invadir Impel Down e pegar os piores prisioneiros do nível 6 e adicionar todos eles ao seu bando. Tudo isso foi facilitado pela Guerra de Marineford e também pela fuga de Impel Down causada pelo Luffy. No final, ele adicionou novos membros ao seu bando, e ainda teve tempo de ir até Marineford para colocar as mãos em outro poder. Ele chegou à guerra em um momento em que o Barba Branca estava nas últimas, então matou o velho e roubou o seu poder. Agora possuindo dois poderes de Akuma no Mi. Depois disso, ele entrou no Novo Mundo, derrotou os remanescentes do bando do Barba Branca na Guerra de Troco, e pegou todos os territórios do velho para si, se tornando Novo Yonkou. Com base na ilha de Rashi Nosso, ele recentemente se moveu bastante em busca de obter mais poder. Ao saber que os Chichibukais foram abolidos, ele foi até Amazon Lily em busca de roubar o poder da boa Hancock para si. Só não fez isso porque foi afugentado pelo Rei das Trevas, mas como prêmio de consolação, ele encontrou outro dos Supernovas que tinha acabado de sair de Wann, e aproveitou para roubar tudo o que ele tinha. Sua presa foi o Lau, e por mais que essa batalha não tenha sido fácil e justa, no final ele venceu Supernova, destruiu seu navio, e roubou todos os seus rude poneglyphs. Só não matou o Lau para roubar o seu poder, porque foi surpreendido pelo Bepusulong de Dia, que acabou fugindo com o Lau. Gekomori Após ter sido completamente derrotado pelo Kaido, tendo até os seus companheiros de bando mortos, o Moria jurou vingança contra o Yonkou, e acabou se tornando Chichibukai em busca de estabilidade para aumentar o seu poder, e depois se vingar do Kaido. Com seu navio gigantesco, ele aproveitou para roubar a sombra de inúmeros piratas ao longo de vários anos, possuindo um número maior que mil sombras em toda a ilha espalhadas em um exército de zumbis. Seu maior objetivo era criar um zumbi supremo que não poderia ser morto, para assim se vingar do Kaido. Só que ele também não contava que teria todos os seus planos destruídos pelo protagonista da história. Ele não só foi derrotado pelo Luffy, quanto perdeu todas as suas sombras que tinha guardado ao longo de tantos anos. Mesmo derrotado, ainda continuou como Chichibukai, mas só para lutar na Guerra de Marineford, e supostamente morrer pelas mãos dos piratas do Barba Branca. Ele sofreu uma tentativa de assassinato do governo mundial pelas mãos do Doflamingo, mas acabou conseguindo escapar. Dois anos depois, ele aparece na ilha base do Barba Branca em busca do seu companheiro Absalom, mas só para descobrir que ele tinha sido morto e seu poder tinha sido roubado. Após isso, ele acabou sendo derrotado e capturado pelos comandantes do Barba Negra, e recentemente foi liberto quando a Perona e a Sword invadiram a ilha. Bartolomeu Kuma Ainda é incerto porque o Kuma entrou para os Chichibukais, mesmo fazendo parte do Exército Revolucionário. Mesmo que ele tenha feito isso para se tornar os olhos do Dragon no governo mundial, ainda assim aceitou ser cobaia do Vegapunk em seus experimentos, e acabou se tornando um ciborgue. A cada nova modificação, ele se tornava mais ciborgue e menos humano. A mando do governo mundial, ele foi avisar o Moria sobre as ordens do governo mundial, mas aproveitou para ter uma breve batalha contra o Zoro para provar que o filho do seu grande amigo Dragon tinha companheiros leais ao seu lado. Em Sabaody, ele foi responsável pela separação e derrota completa dos Chapéus de Palhas, mas o que ele realmente fez foi salvar eles do Almirante Kizaru, e mandar cada um para uma ilha determinada para que eles pudessem se preparar para o novo mundo. Por essa ação, ele foi taxado como traidor e perdeu todas as suas memórias, se tornando verdadeiramente um ciborgue completo, mas como último pedido, ainda tinha uma programação específica para cumprir. Ele lutou na Guerra de Marineford, e depois da guerra acabou sendo aquele que protegeu Sanigo por dois anos, até que os Mugiwaras finalmente se reunissem mais uma vez. Após isso, ele acabou se tornando o melhor escravo dos Tenryubitos, até ser resgatado pelos comandantes do Exército Revolucionário. Recentemente, ativou uma outra programação que fez com que ele viajasse até a base da Headline, em busca de escalar a montanha para algum fim que ainda não foi revelado. E se você estiver gostando desse vídeo, esse aqui é o momento para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A gente tem outros vídeos falando sobre Destino Final em One Piece e sobre os Chichibukais, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Trafalgar Lao O Lao se tornou Chichibukai durante o Timeskip ao entregar 5 orações de piratas ao governo mundial. Ele queria esse posto para chegar cada vez mais perto do Doflamingo e obter sua vingança. Em Punk Hazard, ele derrota o Vergo sem muita dificuldade depois que obteve seu coração de volta. Aqui ele foi responsável por cortar as engrenagens que vão trazer a avalanche da nova era, e capturou Caesar Clown para usar ele como moeda de troca contra o Doflamingo. Depois disso, ele foi até Dresdrossa e lutou contra o Doflamingo, mas na verdade ele foi humilhado de todas as formas, só que no final foi de fundamental importância para que o Luffy pudesse voltar e derrotar o Doflamingo no final. Depois disso, ele foi até Zou, se juntou à aliança Mink Samurai Ninja Pirata, foi até Wano para esperar o Luffy e os outros para que eles pudessem finalmente derrotar um dos Yonkuls. Na Guerra de Wano, o Lau se juntou com o Kid para que eles pudessem lutar contra a Big Mom, mas isso só foi possível com o despertar de cada um deles. Era o Kid batendo de fora para dentro e o Lau batendo de dentro para fora. Só assim eles conseguiram dar um dano absurdo na Vé, e no final ela acabou sendo dada como derrotada. Após isso, ele foi até a Iluminer e deu de cara com o dos Yonkuls, o Barba Negra, que já estava esperando um dos Supernovas passar por lá. Mesmo assim, o Lau quis lutar contra o Tich e seus comandantes, e no final acabou sendo completamente derrotado. Ele perdeu todos os seus Road Poneglyphs, seu navio e seus companheiros. Ele só não morreu nessa situação porque o Bep usou um remédio criado pelo Chopper e conseguiu se transformar em Sulong durante o dia, então pôde fugir carregando seu capitão até uma distância segura. Doflamingo O Doflamingo foi mais um pirata que se tornou Shichibokai para poder ter autonomia para fazer o que quisesse, mas no seu caso ele chantageou o governo mundial com o segredo do Tesouro Nacional de Marijas e assim pôde se tornar Shichibokai. Depois disso, ele deu um golpe de estado em Dresrosa fazendo o povo se voltar contra o rei, para que ele pudesse subir ao trono como o novo rei do país. Após isso, escravizou inúmeras pessoas da ilha para diversos fins, e fez Dresrosa ser uma base de negócios com o submundo. Ele se tornou o corretor mais influente no submundo trocando Akuma no Mi artificiais com armas que supriam guerras em todo o mundo. Só que, adivinha só, ele também sofreu do mal súbito de, para o protagonista você vai apanhar. O Luffy não só acabou com seu negócio de Smiles, como capturou o Caesar Clown e usou ele como moeda de troca para que o Doflamingo perdesse seu cargo de Shichibokai. Mas por ter uma carta na manga contra o governo mundial, ele pôde enganar todo mundo, e ainda se manteve como Shichibokai. Só que o que restou para o Luffy foi acabar com tudo na base do porradão. Então, mostrando seu guia-force pela primeira vez, ele venceu o Doflamingo e libertou Dresrosa das suas garras. Após isso, o Doflamingo foi preso e levado para o nível 6 de Impel Down, tendo que ser monitorado diretamente pelo Magellan para não morrer para os assassinos do governo mundial. Boa Hancock A Boa Hancock se tornou Shichibokai principalmente para proteger a Amazon Lily da aproximação de qualquer homem, seja ele pirata ou marinheiro. Mesmo que ela nunca seguisse as ordens do governo mundial, acabou acatando o chamado para a Guerra de Marina Forte em prol de ajudar o Luffy a chegarem em Impel Down. Após isso, ela lutou na Guerra de Marina Forte, mas mais do que qualquer coisa, protegeu o Luffy de todos os perigos que pôde. E após a guerra, deu asilo ao Luffy até ele se recuperar. E assim ele pôde treinar por durante dois anos em Rusukain. O que ela fez durante o Timeskip até os eventos atuais não foi revelado, mas ela se manteve na ilha para proteger de qualquer ataque. Quando os Shichibokais foram desfeitos, ela acabou perdendo seu cargo. E com isso, foi caçada pelo governo mundial, que ordenou o Capitão Kobe ir até a ilha para capturar ela. Mas o que ela não esperava era que não só a marinha, mas um dos Yonkous, o Barba Negra, apareceria por lá para tentar roubar o seu poder. Mesmo assim, ela não a regou e foi para o campo de batalha. Ela sozinha derrotou quase um exército inteiro, além dos principais comandantes do Barba Negra, mas morreria quando teve seu poder anulado pela Yami Yami no Mi. Ela só não morreu e perdeu seus poderes porque o Relig chegou à ilha e expulsou todo mundo com o seu haki do Rei Absurdo. Atualmente, ela está em Amazon Lily e tem o Relig como seu guarda-costas. Eduardo Ivo O Ivo é o autoproclamado filho legítimo do Barba Branca. Ele se tornou Shichibukai para facilitar sua vida na busca pelos remanescentes do bando do Barba Branca. Então poderia fazer a bagunça que quisesse até encontrar todos eles em busca da herança do seu pai. Só que a sua caçada foi interrompida no momento em que ele acabou perdendo seu título de Shichibukai, quando esse sistema acabou sendo abolido pelo governo mundial. Mesmo assim, ele não seria facilmente pego. Então continuou sua caçada batendo nos marinheiros pelo caminho. O que aconteceu com ele após isso foi que quando estava na ilha de Sphinx, a ilha natal de seu pai, a marinha liderada pelo Almirante Touro Verde acabou aparecendo por lá e ele teve que defender o território do seu pai. No final, ele acabou sendo derrotado e foi levado pela marinha. Muito provavelmente está no nível 6 de Impel Down nesse exato momento. Go-di-Bug. O Bug é um ex-membro do bando do Rei dos Piratas que entrou na Grand Line em busca de vingança contra o Luffy por todos os males que ele causou. Depois de quase matar o Luffy em Logitown, ele adentrou na Grand Line e esperou pacientemente para que o Luffy se tornasse um figurão para que só depois disso ele pudesse matar o Luffy e ganhar toda a sua fama. O que ele não contava era que seria capturado pela marinha quando estava à procura do tesouro do Capitão Jon, então foi mandado para Impel Down. Ele acabou sendo um dos líderes da fuga da prisão e o responsável por transmitir toda a guerra de Marineford contra a vontade da marinha, até as últimas palavras do Barba Branca e a sua frase sobre o One Piece ser real. Por sua força feitos e história, ele acabou sendo convidado para o Shichibukais e criou a Bug's Delivery, o maior despacho pirata do mundo de One Piece. Mas depois que o sistema do Shichibukais foi abolido, teve a marinha batendo a sua porta. Mas por sorte, o Mihawk e o Crocodile apareceram por lá para salvar a sua pele e usaram toda a estrutura da Bug's Delivery para criar a Cross Guilty. Por engano, ele acabou tendo um destaque maior no cartaz do que Crocodile e Mihawk e se tornou a cara da organização. E, consequentemente, o novo Yonkou. Mihawk. Para finalizar essa lista, nós temos o Mihawk, o maior espadachim do mundo de One Piece e o homem a ser batido pelo nosso Zorão. Não sabemos os motivos dele ter se tornado um Shichibukai, mas podemos dizer que foi para ter sossego. Após isso, ele estabeleceu sua base na ilha de Kuraigana e se manteve por lá por muito tempo. Ele participou da Guerra de Marineford ao lado da marinha, mas se retirou quando Shanks apareceu, já que tinha concordado em lutar contra um só Yonkou. Após isso, voltou à sua ilha e foi o mentor do Zoro durante seu treinamento no Timeskip. E no pós-Timeskip, ele só apareceu depois que o sistema dos Shichibukais acabou sendo desfeito. Então notou que as coisas iam ficar bem turbulentas. Após uma ligação do Crocodile, ele resolveu se aliar a ele para criar a Cross Guild, com o intuito de ser um dos cabeças e quem sabe até poderia ter se tornado um Yonkou no lugar do Bug. Mas em suas palavras, não estava interessado nesse cargo, então se tornou um dos comandantes do Yonkou Bug. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, qual foi o pior destino dos Shichibukais? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e eu vou estar dando coraçãozinho para vocês. Gosta dos Shichibukais? Nós temos outros vídeos falando sobre eles e sobre o destino final em One Piece e eu acredito que vocês vão gostar. Se tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!